Estamos aqui com o missionário Demar, da paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Seu Demar, quantas semanas missionárias você já participou e qual a emoção sentida em participar destes momentos? Com a graça de Deus, a 12ª semana missionária. E as santas missões populares, para mim, é uma graça de Deus. A emoção primeira que eu senti é quando eu fui participar da primeira, medroso, acanhado e dois jovens, menos de 15 anos. Quando eu disse que ia, aí eles se prontificaram para ir também, sem eu ser o dono da missão para ir, né? Mas falamos com o padre Arnoldo e ele foi, concedeu para ir todos, três para uma comunidade. E a emoção que eu senti foi quando o padre Aureliano, na sua santa e bendita mística missionária, aí ele foi e disse, não tenham medo, que vocês não tenham palavra, mas o Espírito Santo de Deus dá palavra a vocês. Nessa momento, eu disse, água do sal aí. Eu chorei, foi uma grande emoção que eu senti, porque é o Espírito Santo de Deus que dá. E conte para nós, qual foi o que lhe marcou durante a passagem pela Semana Missionária? O que me marcou foi eu ser uma pessoa tão humilde, tão simples, que a Igreja de Deus encontrou lugar para nós. De primeiro, eram chamados os missionários de outras regiões para vir de quatro em quatro anos. E eu me acho emocionado quando eu vejo cem, duzentos missionários, tudo trabalhando pela construção do Reino de Deus. Uma coisa que me marcou na caminhada missionária, nas visitas missionárias, foi que a gente chegou na casa de uma velhinha, não lembro bem a idade, parece que noventa e três anos. E aí, ela tão alegre, numa condição que só se virava de um lado para o outro, se fosse por mão dos outros. Mas ela foi, disse, eu estou aqui, não tem nem um pouquinho de maldizência, porque Deus, o nosso Salvador, sofreu muito mais do que ela, ela dizendo. Então, fica marcado umas coisas assim na vida da gente, né? A Igreja de Deus, eu considero que toda a vida foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Mas nos dez anos de missão, o raio da luz do Espírito Santo iluminou mais a Igreja de Ossés de Itapipoca. E a sabedoria de Deus, deu para escolher, saber escolher o Comídio, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas acolhedoras, que preparam os missionários para a missão. Que uma simples poesia em agradecimento a essas pessoas tão maravilhosas. Parabéns, o Comídio, pela sua dedicação, ao longo da caminhada tem dado as boas formação, receba nossos aplausos nos dez anos de missão. São dez anos de missão, pelo reino trabalhando, passando em todas as paróquias, nas famílias visitando, Palavra santa de Deus, com os irmãos partilhando. Padre Arnold e Padre Oscar, com amor no coração, faz um trabalho bonito de evangelização, pode até já ser chamado os patronos da missão. Dez anos de missão, marcado no calendário, povo de Deus trabalhando, um trabalho voluntário, Deus abençoe o Comídio, com todos os missionários. Quero fazer mais um verso para poder encerrar A alegria de todos nós, as santas missões populares. Te prepara, tururu, em julho nós vem pra cá. Aê! Pois, muito obrigado, que você possa estar sempre de espírito e coração aberto e a servir a todos os irmãos e ao encontro deles. Tá, céu, obrigado. Caminheiro, caminha, caminha, vai peregrino. E aí, o que é 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 que